Ela namorou comigo, me traiu com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é o ditado que já ouvi falar Que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar Que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar Que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar Que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou meu amigo pra ficar com meu irmão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E deixou meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação Olha que decepção, ela traiu todo mundo e não tem explicação E esse é o ditado que já ouvi falar Que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar Que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar Que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado que já ouvi falar Que pau que nasce tonto nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar E esse é o ditado nunca vai se endereitar Era morador do sertão, marca de calor na mão é do interior Mas se mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura de seus acabou com o nome, do jeito que ela me olhou Começamos a gostar e nasceu o amor E o Matu se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupa negra, desiste não vou E o Matu se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupa negra, desiste não vou Era morador do sertão, marca de calor na mão é do interior Mas se mora na cidade, procura melhoras, encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura de seus acabou com o nome, do jeito que ela me olhou Começamos a gostar e nasceu o amor E o Matu se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupa negra, desiste não vou E o Matu se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor, não se preocupa negra, desiste não vou Alô DJ Chagas, filha do doutor Alô DJ Chagas, filha do doutor Oh, bombado, falando de amor Já tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Se olhar o seu retorno, eu sinto saudade Zero curtida, zero vontade de ver De verrar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Tem uma semana que eu tô limpo de você Iê, 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 iê Se olhar o seu retorno, eu sinto saudade Zero curtida, zero vontade de ver De verrar sua boca e dormir De coxinha sem roupa e fazer Um love, um love com você Um love, um love com você Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez Se não recairei Eu já te superei Certeza superei Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei Alô Felipe Erick Produções Que bota pra descer, forró bombado Alô Wagner Chaveiro, o mais completo do Parque Viana Alô Chaulinho, água de gás, o top do meu fã E a galera já dançou Meu pancadão, mas gatinho está gostando e vai descendo até o chão E a galera já dançou Meu pancadão, mas gatinho está gostando E empinando o rabetão 10, 10, 10, 10 Salvei gatinho empinando o rabetão 10, 10, 10, 10 Salvei gatinho empinando o rabetão Balançando o ar um dia 1, 10, 10, 10 Salvei gatinho empinando o rabetão Balançando o ar um dia 1, 10, 10, 10 Salvei gatinho empinando o rabetão Balançando o baludinho Borró bombado O estouro do Brasil Aloé de Caivalo, meu parceiro Descine o seu E a galera já dançou É pancadão, mas gatinhas tão gostando Lightning vai descendo até o chão E a galera já dançou É pancadão, mas gatinhas tão dançando Empinando o rabetão Desce, desce, desce Sabe gatinha empinando esse cordão Balançando o ar do dia Desce, desce, desce Sabe gatinha empinando o rabetão Balançando o ar do dia Sabantu o ar do dia Balançando o ar do dia Sabe gatinha empinando o rabetão Alô Felipe Erick Bota pra tocar no paredão Alô Felipe Erick Produções Pó Pó Bombado Acertei Era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Mas quem mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura de seus Acabou com o nome Do rei que ela me olhou Começamos a gostar E nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa negra Desistir não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa negra Desistir não vou Era morador do sertão Marca de calor na mão do interior Mas quem mora na cidade Procura melhoras Encontrei o amor Uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura de seus Acabou com o nome Do rei que ela me olhou Começamos a gostar E nasceu o amor E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa negra Desistir não vou E o matuto se apaixonou Pela menina da cidade Filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupa negra Desistir não vou Alô DJ Chagas filho Alô DJ Willian Divulgações Alô Felipe Erico Produções Forró bombado Falando de amor A gente conversa sem usar palavra Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roubar no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de gigante É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito é amar O romance é desapegado É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito é amar O romance é desapegado A gente conversa sem usar palavra Só pelo olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado E faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí O nosso compromisso é de gigante É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito é amar O romance é desapegado É muito casal fingindo se ama É muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito é amar O romance é desapegado Forró bombado E bota pra tocar Alô Felipe Eri de Produções E bota pra tocar no barulhão Forró bombado Gelada no gelo O som de paredão Prenda e vim no jeito Hoje tem pressão Casinha de praia Na beira do mar Tem churrasco Tem piscina Vai começar Gelada no gelo O som de paredão Prenda e vim no jeito Hoje tem pressão Casinha de praia Na beira do mar Tem churrasco Tem piscina Vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça Que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Vambora virou bar Já pode ou tá cedo Forró bombado É pra trocar no barulhão Gelada no gelo O som de paredão Prenda e vim no jeito Hoje tem pressão Casinha de praia Na beira do mar Tem churrasco Tem piscina Vai começar Gelada no gelo O som de paredão Prenda e vim no jeito Hoje tem pressão Boca casinha de praia Na beira do mar Tem churrasco Tem piscina Vai começar Vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta cachaça Que a ressaca tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Embora pirotar Já pode ou tá cedo Forró bombado Alô, Felipe, Eric, Produções Esse sim é moral Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não dou mole Alô, Felipe, Eric, Produções Esse sim é moral Esse sim é moral E bota pra descer Forró bombado E você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente é assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente é assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Vem Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não dou mole Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não dou mole E bota pra tocar No paredão Oh, bombado Alô, Felipe, Eric Vem, vem E você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente é assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Você dá pra todo mundo Só não dá pra mim Essa coisa gostosa Quente é assim Eu te amo Eu te desejo Se entrega pra mim Você é o meu tesão Te quero mesmo assim Vem Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não dou mole Oh, mexe, mexe Oh, bole, bole Oh, mexe, mexe Eu não dou mole RFP Produções E bota pra descer E bota a pavocada no canelão Oh, bombado A Marieta só tem cara de quieta A Marieta não se aquieta com ninguém E quando ninguém tem a Marieta tem E ela só se aquieta quando trepa com alguém A Marieta só tem cara de quieta A Marieta não se aquieta com ninguém E quando ninguém tem a Marieta tem E ela só se aquieta quando trepa com alguém Oh, trepa, trepa, trepa Vai trepando Vai trepando a Marieta, trepadeira Vai trepando, trepando a Marieta, trepadeira E não perde pra ninguém A hora do bola, quando ela mexe Dona do bola, e ela mexe bem A dona do bola, a Maria do trepadeira E não perde pra ninguém O trepa, 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 vai trepando, trepa, trepa, marieta, trepadeira Vem trepando, trepa, trepa, marieta, trepadeira E não perdi pra ninguém O trepa, 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 trepa Vem trepando, vai trepando, marieta, trepadeira E não perdi pra ninguém A Marieta só tem cara de quieta A Marieta não se aquieta com ninguém E quando ninguém tem a Marieta tem E ela só se aquieta quando trepa com alguém A Marieta só tem cara de quieta A Marieta não se aquieta com ninguém E quando ninguém tem a Marieta tem E ela só se aquieta quando trepa com alguém Trepa, 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 trepa Marieta trepadeira Trepa, 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 trepa Marieta trepadeira E não perde pra ninguém O trepa, 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 trepa Vai trepando, vai trepando a Marieta trepadeira Vai trepando, trepando a Marieta trepadeira E não perde pra ninguém Na hora do vestido Quando ela mexe, tomando bola E ela bola bem A dona do bola Marieta trepadeira E não perde pra ninguém O trepa, 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 trepa Vai trepando, trepa, 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 trepa O trepa, o trepa, 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 trepa A Marieta e não pega com ninguém O trepa, 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 trepa Vai trepando, vai trepando a Marieta trepadeira Vai trepando, vai trepando a Marieta E não perde pra ninguém O Felipe Erick, produção E bota pra trocar nos paredão Com o bombado Alô, Tercilio Silva Alô, Felipe Erick Produções E bota pra trocar no paredão Forró, bombado O Indoro do Brasil Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Lab munκava, barriga, fumar cigarro ao contrário F Trenda muda, é muda mesmo Mastiga a pelha com mel Manda foto pra escolada com 3 no motel Hoje é sexta-feira, dia de torrar salário Lab muncava, barriga, fumar cigarro ao contrário F Trenda muda, é muda mesmo Mastiga a pelha com mel Manda foto pra escolada com 3 no motel Sexto, 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 eu sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Só rouba um barco, Eric Felipe Produções, ribada pra descer Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário, abicudo e rabariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga pelha com mel, manda foto pra escolada com treinão model Hoje é sexta-feira, dia de torra, salário, abicudo e rabariga, fuma cigarro ao contrário Vê se a muda é muda mesmo, mastiga pelha com mel, manda foto pra escolada com treinão model Sexto, 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 eu sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez Sexto, 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 eu sei, já que é sexta-feira tu vai sentar outra vez